Fala aí galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Galerinha, eu sempre dou dicas aqui sobre manutenção da JCB, da Reto JCB. Quem puder dar aquela moral, dá aquele likezão, tá? Ou me sigam aí, ó. Eu vou deixar aqui, ó, o Instagram, o YouTube aqui em cima aqui, ó. Pra só vocês verem aí o nome e escrever. Galerinha, é o seguinte, essa máquina aqui, eu já tinha mostrado pra vocês que tem como você adaptar um botão de start auxiliar nela, tá? Mostrando aqui o arranque, ó. Eu puxei duas pernas, ó. Uma perna no positivo e uma perna no start. Esse, esse pequenininho aqui, ó, esse parafusinho 8 aqui, esse aqui é o start do automático. E esse aqui, ó, é o positivo, tá? Esse aqui, eu não sei o meu dedo indicador aqui. Eu peguei as duas pontas, passei ali por trás e liguei aqui debaixo, ó. Aqui, ó, é um botãozinho do start, tá solto aqui. Por quê? Vai que aconteça que vocês não tem ninguém pra ajudar, pra ligar a máquina, precisa fazer uma manutenção, não tem ninguém pra ajudar. O que que aconteceu? A ignição dessa máquina ficou ruim. A chave ignição, ó, tá acesa aqui, ó, mas só que ela tá pesada, ó. Pra virar ela, ela liga direitinho, tá? Ó, mas não vira. Aí, tá aceso aqui, né? Tá aceso o primeiro estágio da chave, o que que acontece? No solenóide, tá liberado, tá? Se não tiver ligado lá, vocês vão ver que a máquina não pega, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A chave tá desligada. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Deixa eu posicionar melhor aqui. Peraí. Ó, vou apertar o botão, ó. Peraí. A máquina não pega, tá, galera? Agora, vou ligar a chave. Liguei a chave. E vou acionar. Funcionou de boa, entendeu? O start só vai funcionar, galera, se a chave estiver ligada. Por causa do acionamento do solenóide, tá? É uma dica pra vocês aí. Porque se vocês estiverem com problema, igual aconteceu do nada, esse problema na chave de ignição, o que que ia acontecer? Você ia ter que abrir a lateral da máquina e vir toda hora aqui no arranque. Ou você ficar trabalhando o dia todo com a máquina ligada. Tá? Deixa eu ligar aqui. Ou vocês ficarem trabalhando o dia todo com a máquina ligada. Ou sem a tampa lateral. Pra vir toda hora aqui, ó. Acionar aqui o arranque. Direto. Tá, galera? E pode ocasionar até de você errar ali, queimar ele, entendeu? Ou bater alguma mangueira, queimar aquele respingo de fogo, tá? Ou qualquer outro tipo de problema. Valeu, galera? Isso aí é uma dica aí do seu amigo Carlos Maggioli, tá? E depois eu vejo se eu consigo desmontar a ignição lá. Mas o primeiro estágio da ignição tá funcionando, tá? Só uma dica aí. Vocês gostando, podendo dar aquela moral, dar aquele likezão. Vai ser de grande ajuda, galera. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.